Esse tipo de aço, ele confere uma resistência muito superior a vibrações e a impacto que são características das provas de cross-country, ao mesmo tempo que confere segurança ao piloto e uma boa performance ao carro. Esse projeto mostra a parceria de duas grandes empresas, a Geafone, que tem excelência na produção de carros, e a CBMM, que trabalha com o Niobe, produz o Niobe e sua tecnologia. É um mundo totalmente novo para a gente, mas essa parceria está possibilitando a gente dar um salto em tecnologia gigantesco. O Niobe, por ele ser mais resistente, ele causa menos extorsão. E é por conta disso que facilitou muito o processo de soldagem e a forma que fabricamos os veículos. Nós nos sentimos honrados em desenvolver um projeto brasileiro, utilizando ácidos delta resistência microligados ao Niobe, que a gente sabe que é o que tem de melhor hoje em termos de tecnologia para o desenvolvimento desse tipo de veículo de competição. Legenda Adriana Zanotto